Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar um circuito para ar-condicionado, que pode ser 127 ou 220 volts. Há um quadro aqui de distribuição bifásico, de uma forma rápida, de uma forma bem simples. No quadro de distribuição, à nossa esquerda aqui, nós temos esse barramento, que é o barramento do aterramento, da onde saem os fios verdes, sendo os fios de aterramento dos circuitos. E à nossa direita, nós temos aqui o barramento do neutro, da onde saem vários fios azuis, sendo os neutros dos circuitos. Já aqui em cima, nós temos o barramento tipo pente bifásico. Percebe que as duas fases cabos pretos ligam em dois disjuntores monofásicos no meio, e ao barramento tipo pente bifásico, aonde são derivadas para a entrada dos demais disjuntores, através desse mesmo barramento tipo pente bifásico. Agora, para a gente ligar o circuito para um ar-condicionado com tensão de alimentação em 127 volts, nós devemos colocar um disjuntor monofásico no barramento tipo pente, e da saída desse disjuntor, sair com um fio, sair com um fio também aqui do barramento do neutro. Já do barramento de aterramento, nós devemos sair também com um fio. Então, juntando esses três fios, sendo uma fase, o neutro mais o aterramento, passamos aqui por alguma dessas mangueiras, que vai chegar no ar-condicionado ou próximo ao ar-condicionado, onde vai ser alimentado com tensão de 127 volts, sendo uma fase, o neutro mais o aterramento. Lembrando que nós temos vídeos no canal, onde nós mostramos ligações de ar-condicionado na prática. Já para ligar o ar-condicionado com tensão em 220 volts, agora nós colocamos aqui no barramento tipo pente bifásico, um disjuntor bifásico ou disjuntor bipolar, aonde da saída desse mesmo disjuntor, nós saímos com dois fios, sendo as duas fases, e saímos também com um fio aqui do barramento de aterramento, aonde juntando esses três fios, nós levamos também até o ar-condicionado, por alguma dessas mangueiras aqui, onde vai ser alimentado com tensão em 220 volts, sendo duas fases, mais o fio de aterramento. Percebe então que diferente do disjuntor monofásico, colocado aí no barramento tipo pente bifásico, nós usamos apenas um dos dentes, ou seja, uma das fases, aonde medindo com o neutro, nós vamos ter aí a tensão de 127 volts. Já o disjuntor bifásico, colocado no mesmo barramento, nós vamos usar aí dois dentes, ou seja, duas fases, com tensão em 220 volts. É mais um vídeo rápido, eu espero ter ajudado vocês, lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos ligações de quadros de distribuição na prática. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.